Música Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano Tens os Teus caminhos, tens Teu próprio plano Venho, pois, a cada dia Venho cheio de alegria E me coloco em Tuas mãos Pois és fiel Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso Venho, pois, a cada dia Venho cheio de alegria E me coloco em Tuas mãos Pois és fiel Fiel é Tua palavra Ó Senhor Perfeito os Teus caminhos Meu Senhor Pois sei quem tenho crido Também sei que és poderoso Pra fazer infinitamente mais Pra fazer infinitamente mais Do que tudo que pedimos Infinitamente mais Do que tudo que sentimos Infinitamente mais Do que tudo que pensamos Infinitamente mais Do que tudo que nós cremos Infinitamente mais Fiel é Tua palavra Ó Senhor Perfeito os Teus caminhos Perfeito os Teus caminhos Meu Senhor Meu Senhor Pois sei quem tenho crido Também sei que és poderoso Pra fazer infinitamente mais Música 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 Miel é Tua palavra Ó Senhor Música 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 Pra fazer infinitamente mais!